Nos Estados Unidos, Nova Iorque declarou o estado de emergência devido à forte chuva. Várias inundações provocaram a morte a pelo menos sete pessoas, entre elas um bebé. O furacão Aida continua a afetar os Estados Unidos. A região nordeste do país tem registrado fortes ventos e chuvas que provocaram inundações significativas. Na cidade de Nova Iorque, praticamente todas as linhas de metro foram suspensas e há várias estradas cortadas. O autarca de Nova Iorque chegou mesmo ao ponto de proibir o tráfego rodoviário na cidade até às 5 da manhã de hoje, hora local, depois de o Serviço de Meteorologia Nacional ter revelado que recebeu muitas informações de salvamentos de motoristas cercados pela água. O governador do estado vizinho de Nova Jérsia também declarou o estado de emergência. Também o serviço ferroviário da região ficou suspenso. De recordar que o furacão Aida fez pelo menos sete mortos, mais de um milhão de casas e empresas no Louisiana e no Mississipi ficaram sem eletricidade, incluindo toda a cidade de Nova Orleães. O processo de reposição de energia elétrica pode demorar semanas.